Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Mãos 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 Mãos... Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe publicou esse vídeo na internet, disse tratar de um homem que após ter relações com uma mulher casada, foi feito contra ele um feitiço, uma magia negra que era para transformá-lo em uma vaca. A legenda do vídeo, que foi encontrado pelo nosso editor, Rodrigo, diz o seguinte, Insólito, homem se transforma em vaca após ter relações com mulher de dono, o que tens a dizer? Então provavelmente é de um país africano com língua portuguesa, como Angola ou Moçambique. Mulher de dono significa com a mulher de um senhor, a mulher de alguém. E os comentários divergem, uma vez que o assunto é bastante polêmico. Por exemplo, Moisés comentou, Outras pessoas dizem que deve ser montagem. Alguns acreditam ser um feitiço, e até alguns debates acontecem, com a Rosemary dizendo se tratar, provavelmente, de um ritual de magia negra. E você? O que você acha? Qual a sua opinião? Comenta aí que nós queremos saber também. Vamos analisar alguns detalhes importantes. Ok, podemos até dizer que poderia ser um homem sem pernas, usando debaixo da bermuda, pernas empalhadas, de uma vaca ou um bezerro. Mas será mesmo que isso seria possível, e teria alguma vantagem, de ser feito em um local como esse, que estamos observando aqui, Que é um local, aparentemente bastante pobre, de terra batida, com todas as pessoas descalças ao redor. Quer dizer, não parece ser uma festa fantasia, não parece se tratar de alguém pedindo esmola, Simplesmente uma situação bizarra, que acabou sendo flagrada, por pessoas que passavam ali. Qual seria a vantagem, se comparado à dificuldade, de se empalhar duas pernas, de vaca ou de bezerro, e ainda adaptar um mecanismo no rabo que se mexesse? Eu não vejo muito sentido nisso, mas será que existe alguma explicação possível para tal fenômeno? E você? Já viu algo do tipo? Já presenciou algo parecido? Caso sua resposta seja afirmativa, por favor, relate aí nos comentários, que nós podemos ler em um vídeo futuro. Isso me lembra de uma entrevista muito estranha, que acabou virando meme, do famoso Pele de Cobra. A equipe do policial da Silva do 4º Batalhão atendeu a mais uma ocorrência, envolvendo a filha e neto do jornalista Edson Lima do Odiário. Daniel Orivaldo da Silva, 25 anos, morador em Sarandí, foi preso após jogar esta pedra na janela do veículo da filha de Edson Lima. A pedra foi lançada em direção à janela da porta traseira. Um bebê de 8 meses estava no banco traseiro, e por 100 títulos, quase acertou a cabeça da criança com a pedra. Estilhaços de vidro acabou acertando o neto do jornalista, que foi atendido pelo SEAT, mas passa bem. E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, está preso em flagrante o Daniel. Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Por que você tacou a pedra que a gente está mostrando agora no carro da vítima? Por causa do sistema de desenrugar a minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado. Você vira uma cobra? É perigoso por causa do trabalho que tem em cima. Daniel, você sabia que você quase matou uma criança de 8 meses? Eu? Não sabia. Porque eu lasquei atrás por causa que pensei que tinha só a mulher na frente. Mas não foi com a intenção disso. A vítima não fez nada para você. Qual foi o motivo, rapaz? Por causa de judiamento de pele em cima de trabalho de uma mulher e do moreno. Você não viu que tinha uma criança na cadeirinha, na traseira do carro, no banco traseira do carro? Não vi. Não vi. Se tivesse visto, não tinha tacado a pedra? Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Agora quem tem que pagar o que apronta. Eu não tinha feito isso, porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Você está arrependido de ter tacado a pedra no carro? Eu estou, mas não sabia que tinha criança atrás, né? Por certos motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro atrás de mim, me desenrugando toda a minha pele. Sejamos francos, talvez você nunca tenha olhado para essa entrevista de forma séria, com um olhar mais criterioso. Porque afinal, ela é engraçada e acabou virando meme. Mas se você observar, verá que Daniel, o famoso pele de cobra, alega que foi feito um trabalho de magia negra para lhe transformar em cobra. E esse foi o motivo dele ter jogado a pedra que acertou o carro. Inclusive, quando perguntam se ele estava arrependido, ele diz que estava, porque ele não sabia que tinha uma criança no carro. Mas que quem fez o trabalho contra ele deveria pagar. Então, na verdade, ele estava arrependido por ter uma criança, e não por jogar a pedra no carro. Muitos vão pensar, não, esse cara é louco, esse cara não tem credibilidade. Mas será que existe alguma coisa que sustente que esse tipo de fenômeno pode de fato acontecer? O termo para isso é teriantropia. Uma justaposição de duas palavras gregas. Thérion, animal, e antropos, homem. Foi Jean Jacob Maria de Groot, que em 1901 criou o termo, em sua obra, Os Sistemas Religiosos da China. Há um discurso por lá, entre outros, sobre os casos de transformação de humanos em animais, bem como crenças associadas ao culto de animais e divindades antropomórficas. Como por exemplo, Inanna, da antiga Mesopotâmia, que é a precursora suméria do demônio Lilith, que foi apresentado pelo esoterismo judaico. Há também crenças associadas ao culto de animais e divindades antropomórficas, representadas em forma humana com cabeça de animal. Embora cada um desses fenômenos tenha um nome individual atribuído a ele, no sentido geral, eles permanecem como teriantropia, que para De Groot é uma forma mais universal para descrever as várias formas de conexão humano-animal. No passado, a prática estava associada à bruxaria e a rituais de magia negra, com feitiços e aberturas de corpos vindas da cabala negra, a goécia, capazes de possibilitar a metamorfose da matéria, modificando a forma de um humano para uma forma bestial ou animalesca. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve se ainda não estiver inscrito e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. Nós aprofundaremos esse assunto no módulo sobrenatural do curso Ressurgentes do Instituto Licentia, explicando em detalhes algumas coisas que simplesmente não convém falar aqui no YouTube. E aqui você tem mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse, para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para a sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.